shivarpa namastu. Eu sou Shaivavid Nanyacharya, o professor Orlando Alves. Eu gostaria de falar na segunda aula, o segundo vídeo, a respeito de quirologia hindu. E dessa vez eu vou falar sobre a relação da quirologia e a relação de doenças. A quirologia, quando são analisados os traços das mãos, no outro vídeo eu falei que poderia se ver alguns aspectos pessoais, de carreira, propensões, características de uma pessoa. Então, com relação ou doenças ou estados de uma pessoa. Tem gente que tem doenças por certas características de tristeza, desânimo, distúrbios. Distúrbios no trabalho, distúrbio com os outros, distúrbio com a própria mente, às vezes ela fica irritada do nada, sem ter razão nenhuma. Geralmente são características de planetas isso. Isso não classifica que uma pessoa seja ruim ou boa, porque ela sente irritação. Simplesmente ela é afligida maleficamente por planetas. Então, essa é outra parte que nós olhamos como campo de observação e análise das mãos para ver o que encontramos com relação a cada casa, nessa classe pessoal. Como o planeta afeta uma pessoa? Quanto tempo está afetando? Quais as circunstâncias que geraram certas mudanças na vida dela, certos acontecimentos? Alguns dá para calcular muito bem, dá para se ter um parecer de tempo, período. E tem males que a pessoa sofre, que muitos duram um ano, outros duram cinco anos, outros 20 anos. Tem coisas que tem a vida inteira porque ela nunca passou por uma leitura, uma ferição espiritual. No meu caso, a quirologia hindu é uma ferição espiritual, é uma observação dos astros, de deuses, de seres espirituais que atuam na nossa existência. Essa é a parte importante de saber qual é a ideia dos astros. Muita gente fala de uma outra forma. Então, na Índia tem 33 deuses, dos 33 tem Deus do Criador, que está envolvido na criação. E tem os astros que regem as nossas ações e os efeitos sobre as nossas ações. Então, dentro desse campo que eles atuam, as pessoas aqui conhecem, por exemplo, a Lua, o efeito sobre as marés, sobre o corte do cabelo, sobre os ciclos menstruais. Ela é um dos nove planetas. Então, se você imaginar mais oito, como o Sol, que sintetiza as plantas, gera vitamina no corpo, quando você toma um pouco de Sol, dá ânimo, dá prazer. Então, ele tem também as doenças que o Sol proporciona a uma pessoa quando ele não aparece. Por exemplo, tem países do mundo que os planetas, alguns não se apresentam. E o Sol não sai em alguns locais do mundo permanentemente, como sai no Brasil, em outros países tropicais, com o clima tropical. Então, a maioria das pessoas no mundo não percebe a importância não só físico dele, como a influência dele de energia, que é a influência que aciona ou nos faz sentir os efeitos do karma. Então, nós temos essa leitura para poder mostrar o que isso está afetando. Quando? Como? Por que? Tem coisas que têm a causa daquilo. A pessoa tem algo que ela não sabe onde começou e, às vezes, através de uma leitura dessas, você acaba descobrindo como aconteceu certos adventos e por que uma pessoa mudou a vida dela com certas coisas. Então, isso é super gratificante ouvir, saber o que passa a influenciar a vida dela e ela saber quem. Isso é muito interessante. Isso não está ligado só a biotipos como vata, pita, kava. Não, está ligado? Há uma influência bem maior, bem mais forte e algumas são muito permanentes porque a pessoa não tem costume espiritual nenhum. Não são costumes comuns, são costumes específicos, místicos, para poder sanar problemas desse tipo. Tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar outra etapa para a gente não se estender muito nesse aqui. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Namaste.